Na verdade o estado está descumprindo com os nossos servidores, eles tinham prazo para ser entregue esse plano de cargos e salários dos nossos servidores, não cumpriu esse prazo e a partir daí nós convocamos toda a cúpula do governo para que apresente na próxima sessão esse plano de cargos e salários dos nossos servidores, onde o sindicato já se sinalizou uma possível greve caso o estado não cumpra. E aí fica aqui a pergunta ao senhor governador do estado de Rondônia, palmas não enche a barriga dos servidores, o que enche a barriga dos servidores é o reconhecimento e o estado tem que fazer esse reconhecimento porque há mais de 18 anos ninguém reconhece os nossos servidores, então está aí a TEC de enfermagem ganhando 1.200 reais à frente de uma crise de saúde pública e o estado simplesmente não cumpre que é ali com os compromissos.